Esse acidente aconteceu na BR-158, gravíssimo, e aí ficou alerta para as pessoas que vão transitar, principalmente na BR-262 e na BR-158, pelo número e a intensidade do fluxo de caminhões. Cuidado! Tá no jeito? Então roda o VT! Uma mulher de 57 anos morreu em um acidente envolvendo um carro e também uma carreta no início da tarde de terça-feira, por volta do meio-dia. O acidente aconteceu próximo ao acesso à Vila Santa Isabel, no quilômetro 88 da BR-158, entre Paranaíba e Cacilândia, também nas proximidades do posto da Polícia Rodoviária Federal. De acordo com informações, o acidente teria ocorrido quando o carro, conduzido pela vítima, Jaine Flores, Bela Oliveira dos Santos, tentou realizar uma ultrapassagem e acabou colidindo de frente com uma carreta que vinha em sentido contrário. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, um Toyota Yaris, com quatro ocupantes, também se envolveu no acidente, mas ninguém ficou ferido. O veículo Toyota acabou colidindo no Fiat Uno quando o veículo bateu com a carreta e acabou rodando na pista. Devido à paralisação das pistas para o atendimento às vítimas, em ambos os sentidos, se formou uma fila extensa de veículos. O sepultamento da vítima, Jaine Flores, Bela Oliveira dos Santos, será às 16h, desta quarta-feira, no Cemitério Municipal Santo Antônio.